Os sites e motores de busca devem remover informações ou ligações que violem os direitos de privacidade dos cidadãos sempre que solicitados. Na origem da posição assumida esta terça-feira pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, está um processo aberto há 16 anos contra a Google por um cidadão espanhol. Na altura, o gigante norte-americano recusou a pagar informação sobre uma dívida, entretanto saudada, que o requerente considerou ser prejudicial e o caso seguiu para a audiência nacional espanhola. A decisão do Tribunal, que assenta nas novas regras de proteção de dados adotadas no início do ano, já foi saudada por Bruxelas. É uma boa notícia que confirma a posição da Comissão Europeia desde logo porque reconhece que a lei europeia pode ser aplicada a motores de busca e que a Google tem controle sobre informação privada. Esta decisão é boa para a Comissão, mas também para os cidadãos no que toca à proteção de dados. O chamado direito a ser esquecido na internet deixa de fora figuras públicas. A Google já se mostrou desiludida com a decisão que vai obrigar a alterações nos procedimentos deste e de outros gigantes tecnológicos.